O final da caravana da cidadania que percorreu os caminhos do Paraná, caminhos que não são mostrados na televisão, caminhos que mostraram aonde estão parte dos 1 milhão e 600 mil indigentes que temos nesse Estado. Visitamos também as ilhas de prosperidade, visitamos esse modelo que se implantou nesse Estado e nesse país excludente, visitamos grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes fazendas, mas também visitamos e conversamos com o povo despossuído desse Estado. E olha, Lula, temos 1 milhão e 600 mil indigentes por esses caminhos que andamos, porque o Paraná perdeu mais de 2 milhões de pessoas nos últimos 10 anos, pequenos agricultores que saíram daqui, foram para o Paraguai, para a Rondônia, para o Mato Grosso, para o Acre e muitos deles já estão voltando, porque o mesmo governo que massacra aqui, massacra lá. E o que tem que mudar não é o povo, é os governos que não têm sensibilidade com essa população. O Lula no governo, companheiros, representa a esperança do Brasil. Mas nós queremos fazer a faxina completa. Não adianta só mudar a sala, tem que mudar a cozinha, o quarto, os costumes políticos, voltar as estruturas de governo, os instrumentos de governo para a ampla maioria da população. E eu vejo o Lula pegando um banco do Brasil e dizendo, opa, agora nós vamos financiar os 90% dos pequenos produtores que têm menos que 100 hectares e nós poder pegar aqui o Banestado, junto, remando junto, dizer agora chegou a vez do pequeno proprietário, do pequeno empresário, do pequeno comerciante, da dona de casa, de poder alavancar de fato esse Estado e fazer uma distribuição justa de riqueza. Vivemos num dos Estados mais ricos da Federação e convivemos com criança de rua, com velhos abandonados, pais de família sem emprego. E esse modelo de desenvolvimento não nos serve. Nós queremos um outro modelo de desenvolvimento que tenha crescimento econômico, sim, mas com justiça social. Essa é a busca que estamos fazendo, percorrendo os caminhos do Paraná. E olha, Lula, antes de finalizar, quero dizer que, como a gente aprende, a coisa mais fantástica que poderia acontecer foi exatamente participar dessa caravana. Eu tenho viajado muito pelo Paraná, mas tenho ido muito conversar com os universitários, com os nossos sindicatos, na sede do nosso partido, mas tem que ir lá onde nós estamos agora, é lá onde o povo está mesmo. É lá na favela, é lá na pequena propriedade, é lá no assentamento, é lá na posse da terra, é lá no acampamento. Porque isso mostra o tamanho da nossa responsabilidade que espera. E não adianta só ficarmos indignados, vendo uma criança passando fome, um pai de família sem emprego. Nós temos que pegar essa indignação e transformar em agentes que possamos fazer, de fato, as modificações que precisam ser feitas para que esses paranaenses também tenham vida digna nesse Estado tão rico. Essa foi a grande lição. E nós vimos, acompanhamos e queremos agora, Lula, pode ter a certeza, fazer as caravanas pelo Paraná. E para isso vamos pegar essa companheirada que pega dura aqui do PSB. Vamos pegar os companheiros aqui do Movimento Sem Terra, pegar os companheiros altivos do PT, do PPS, do PCB e vamos varrer esse Estado estrada por estrada. Vamos caminhar do carreador por carreador, levando bem alto as propostas que temos a apresentar à sociedade paranaense. Está de parabéns, Londrina, nessa demonstração de garra para ouvir, escutar e trocar ideias com as maiores lideranças do nosso partido. Muito obrigado, companheiros, e até qualquer hora. Sa-mec, 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 Sa-mec.